E aí meus guerreiros, testado e aprovado, a cababina que eu recebo aqui nessa tarda aqui É uma Fox M16 convencional, está aqui a coronha dela, beleza? É fácil de remover São esses três parafusinhos, dois que pegam aqui no guarda-mato, como se chama, como a gente chama E esses dois aqui, vai nele e o põe na coronha, certo? Eu cronografei ela aqui, ela está dando 267, olha só como é que está a mola do martelo, certo? Eu não gosto muito porque essa mola tem um desgaste, ela está muito pressionada Vamos aliviá-la aqui, já vou retirá-la aqui para fora Vou fazer o espaço a passo aqui, a manutenção dessa cababina aqui para vocês A M16 convencional Que a disparadora redimissionada é a mesma da P15 e a P35, certo? Vou mostrar aqui a mola dela Vou colocar aqui Do lado Vamos esvaziar ela Ó, como é que esvazia ela aqui, ó Tá? Um pouco apertada Devagarzinho, para não cortar essa horinha que tem aqui não, Pé Vou deixar ele esvaziar devagarzinho, devagarinho Ó, caixa de barrigatilha, os parafusos frouxos Todos frouxos Por que eu não sei? Ó Todos folgados E eu nem trabalho Vocês vão seguindo aí Vocês fazem a mesma coisa que vocês fazem em casa Tá? Com a M16 de vocês Com a M16 de vocês Olha só 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 A graxa está segurando Certo? Essa graxa não faz bem O mastelo nenhum Não está abrindo nenhum É A graxa faz bem Tem que trabalhar seco Ou então Com uma espécie de lubrificação De um W40 Assim Que ele Ou com óleo Bem específico Que não prenda ele Já que ele está preso A gente sente que ele está preso Certo? Preso 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 É muita Muita graxa Que tem nele Óleo mesmo Né? Isso passa muito tempo Né? Guardada Não sabe Quando é que vende O que vende Vou usar esse mérito aqui Para sacar o pino Que puxa o martelo Para poder tirar a bucha Que o martelo Fica dentro Dessa bucha de latão Não fogou Essa aqui vem com muita graxa isso aqui atrapalha isso é só pra proteção da arma quando ele monta de fábrica aí eu consigo ter acesso a essa buchinha de latão aqui que é o tom do martelo que trabalha dentro martelo aqui, trabalha dentro dela, aí pesa, ó, nem sai ela dá graxa, né tem que ter um jogo pra aliviar aqui essas molas, galera é só trocar as duas molinhas que tem aqui dentro ele também tem aqui pra ajuste aqui debaixo, pra aliviar mas o certo maior é trocar a molinha a molinha aqui fica bem levezinha você vai tirar essa tampinha aqui fora aqui dentro já dá acesso, você já vê tudo nessa tampinha aqui, bem prato aqui eu vou usar pra limpeza aqui onde é rosqueado o soprassor vai ter esse bico de proteção aqui é tipo um até fendado justamente que é pra você eles vão achar de fenda então o material que deu pra você falgar que é pra ter acesso o cano sobre cano essa tabinha da Artemis eu considero uma das melhores pelo fato do preço e a qualidade que ela é aqui que você já tem acesso diretamente no cano o cano aqui é rosqueado a cerveza tá muito sujo muito bom aqui ó aqui ó baixo do lado fica por aqui dentro aqui é onde é usado também pra colocar o segundo manômetro do regulador o manômetro da perna o senso pega perfeito aqui só saiu só o cilindro é pra muito olha só como é que vem isso de fábrica uma gorda af olha isso mas eles estão certos tem que montar dessa forma mesmo que eles não sabem o quanto tempo passa lá pra poder vender né aqui vocês podem usar uma licada assim de bico batei esses quatro furgos já pra isso esse regulador ele tá bom a calibragem dele aqui você vai achar muito ótimo aí quem sopa o cilindro eu vou ter que tirar nem atirar aqui na frente mas eu vou ser obrigado pra fazer uma limpeza no cilindro geral só enfiar no canto do fio prob é qualquer carabinha da artenda certo já saca por completo aqui eu saquei por completo olha só isso você sabe que a câmera não consegue captar com precisão eu não sei se eu vou colocar só mas dá pra colocar aí sim não sei se eu vou colocar a perfeição a perfeição e aí e aí o moren já tirei e era para a mola expulsar, né? O morenzinho deve estar travando. São todos padrão, tudo rosca. Não sei se é M3, M4. Ou 2,5. Enfim. Eu tentei comprar uns parafusos, pegar umas minhas para comprar uns parafusos inox. Muita gente me pede, que são os maiores que tem, eu também acho. Olha só isso. Não sei se o telefone consegue captar. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí e você vai aliviar nessa morro como é que eu faço é deixar mais leve esse martelo abrindo mais facilidade e aí para limpeza como é que tá e oi 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 e postar aqui na nossa Vamos lá. Vamos lá. Quase que não sai, galera. Quase que não sai, galera. Quase que não sai, galera. Vamos lá. 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 aqui aqui Jesus é tão bom Tão bom pra mim Show Estãozinho Os oring estão bons Dá pra usar isso Não vou trocar não Não vou trocar não É de minha dor Fica assim, galera Que tudo em pin Sem nenhum resíduo Sem marca de óleo E nada Bom, esse é o característico de cada um, né Aí depois você vai ter a lubrificação necessária Que cada um mereça, né Esse orinho aqui também Aqui já não presta mais também Até pensei em deixar aí Mas não compensa não Pra depois Depois Lembrando que essa carabina Um cliente me comprou e me mandou ela Pra Fazer esses ajustes Eu diria que ele é 81 Acho que ele é do Pernambuco 81 é Pernambuco 81 é 87 Não sei bem qual é a cidade dele E já agradeço Confio Isso aqui é as molas práticas Depois eu mexo nela Vou confiar no nosso trabalho Né E mandar elas pra nós aí Ai, Deus Essa aqui Essa aqui tem que pão Tá lento Mas peraí Tá lento 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 Oi gente vai ficar longa aí mas é bom que é passo a passo aí para vocês entenderem como é que funciona né O polimento também E aí a gente dá no martelo e eu sou ele corre melhor e o sujeira que cria ferro né e daí esse tipo de eu vou apertar a pausa aqui e vou dar uma pulida nesse martelo aqui para vocês para não demorar tá beleza e não deixei no formato certo pulir para tratar os rebaba e qualquer coisa caspenta que fizesse ele correr perfeitamente olha só a ver eu pensei que eu sei comer não vai comer até chegar no metal certo tirar as imperfeições deixei liso para que ele possa correr perfeitamente né até de tudo a luvinha ali de metal que eles fazem não faz com uma não faz com calo perfeição e lá na fábrica a gente vai trabalhar com mais vai trabalhar suave o graxa que tem aqui dentro é por isso que eles apertam quando eles montam lá para eles querem testar eles dando a força no martelo martelo expulsar mesmo na moda do martelo que é para ver se ela dá velocidade ele não entende não entende ele que sabe mais que nós aqui vai para poder gerar uma menina e é uma pré-cana na p10 antiga como é pequenininha você vai perder um cliente que eu acabei de fazer ela aqui então 5 7 8 8 9 10 11 Vou deixar escorrer aqui esse cartel datinho, aqui para esse bloco, por quê? Vou deixar a espada dele voltar. Só o ouro. Só nessa parte aqui, né? Até que daqui não tem nada, porque é só para proteger, até que não tem problema. Então, graxa aqui, essa graxa branca que se coloca na agulha até que não tem problema, não. É justamente só para fazer a limpeza mesmo. Tem uma horinha aqui na separadura, mas o bicho não chega... Tem uma horinha aqui também, mas não chega a pegar eles não. Vou deixar a limpeza dele fora para mostrar para vocês, mas esses pinos, ó. É prático tirar esses pinos aqui e tirar ele fora. E a separadura para tirar é só tirar um pin que tem aqui, ó. Esse pin aqui e bater ela ao contrário que ela sai. Vou deixar aqui, ó. E aí, ó. Deixa moco. Muito barulho. Tá doido esse pininho. Deixa o bicho mais... Esses bichos eles já são errados de fábrica. O Ricardo Neto mesmo falou que ele tem um esquema que ele faz lá para ele ficar melhor. Porque eles são pesados. Às vezes é só essa molinha aqui de dentro também. E a puxada dele, para que a gente tenha um alinhamento tão preciso como era para ter. Lembrando que aqui tem dois auringas aqui, ó. Nessa peça de metal. Vamos rosquer o cano do transfer. Né? Vamos rosquer o cano, o transfer que sai do... Um desunido. Suger. Né? Oh. Oh! Hm. Aham. Aham. Uh. Hum. Oh! Uh. Um negro do campo, agora. Vamos lá. Vamos lá, montagem. Vamos lá. 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 A função. E a luvinha para ficar lá. Lalu, né, tá? Apertar isso aqui Apertar Porque eu só coloquei no local Pra testar Vocês veem Tu consegue me entregar num dia? Rapaz, fazer a manutenção até que a gente faz Um dia Vocês veem faz uma hora Se eu for deixar rolar mesmo Passa de uma hora, uma hora e meia Sem parar Aí tem teste pornografais Pra agrupamento E se não der resultado, vocês vão ter que desmanchar Se não der autonomia, enfim Tem que solucionar o problema Entendeu? Show! Tá do jeito que eu queria Nunca vi tão top desse jeito Vamos aliviar um pouco essa disparadora Galera, quando você só faz isso em casa, vocês tenham muito cuidado Pra você não tá cortando nem demais, nem de menos Dependendo aí um fio de rosco, um fio e meio Não sei como é que vocês querem fazer A arma de vocês Não comprei meu pó de cor Nada, não é só pra E aí . 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 Já tirando para tudo, com outro lado Vou montar aqui essa disparadora Para vocês verem Vou deixar ela um pouco Está ficando O martelo está doce Ele caiu até no chão aqui Vou colocar essa disparadora Aqui com o martelo no lugar O martelo fica empurrando o F Fica empurrando a disparadora E fica pesado Para a gente colocar isso aqui Deixa eu enxergar, Luiz Deixa eu enxergar aí Ver sabe como é que é a manha Beleza? Não esquece com isso aí, não Um olhinho lindo, pera Vou ficar Ele se invocou lá, Luiz, se eu quero ir Já faz um caminho Já faz um caminho Pode colocar ela aí, está filmando? Não tem nada não Você acaba aqui é... Só um magazinho, está onde? O magazinho está nessa bolsinha do lado aí, vermelho Do lado Pronto Vou colocar o martelo E volta E volta Vou colocar o martelo Vou colocar o martelo Para ficar com esse peso, não Vou dar uma solparada na caixa do gatinho E aí Vou colocar o martelo esse acabou que apareceu aí galera na tela agora é o rapaz que inventou a cora de fibra aí que deu um sucesso grande eu acho que nos vídeos deu mais visualização no canal aí foi a cora de fibra que esse projeto que a gente tem aí junto com ele aí só que trabalha aqui deles para outros em serviço né então por mecânico aí não tem tempo de tá fazendo esse projeto aí mas ele fez com a m22 6.10 tá você imagina com a cora de fibra aí quanto é pesado né cora de fibra vocês tem noção e mais bupante né ele convidou para bupante muita gente entrou em contato conosco aí para fazer esse trabalho aí mas foi só um projeto pessoal mesmo só para nós de casa como se diz e ele não deu para concluir 100% pelo fato da demanda que ele tem do trabalho dele e aí eu vou procurar aqui uma chave de apertar aqui esse aqui tem ali ó e é o camuflagem a bebeira cada dia mais Deus abençoando Deus quiser quem é humilde Deus sempre tá de olho no trabalho você tem uma ligadinha menor meu patrão aí tem isso aqui ó sai é e aí é profissional no gatinho viu né o oliveira vem aqui não faz só sabe tá aqui escorado e aí ó e aí vai derrubar a fruta aí a celora manga goiaba seriguela o que tiver na frente o cocão pia um e quantas vezes vou para as frutas mas eu vou só passar vergonha quando eu rei ganhar um ele já tem ganhado umas 10 ultimamente eu tô acertando só em coco e é porque eu já já consegui acertar uma jaca você já entendeu né bicho grano coco e jaca é fruta grano ele tem uma ideia de responsa galera de responsa perder esse homem olha que faz tempo que ele fez manutenção falar a verdade já tá na hora viu seu faz tempo mais de mais de um ano e cem vezes eu acho que eu acho que é pois é não pode não última vez que passada que eu dei com ela foi em novembro colhenta de fruta né é a última é a última derrubada de fruta e ela tá com eu cheguei com duzentos e dez barro esse tempo todinho tá rodando agora duzentos e dez barro não baixou nada nada né agora eu peço uma hora aqui é a sua gente do esse padrão aqui é isso aqui não é isso aqui só E aí Tô fazendo um vídeo hoje diferente A galera pede um vídeo de passo a passo Nem que o vídeo hoje fique duas horas Mas eu tô fazendo passo a passo Pra não deixar dúvida com ninguém Quando fazer suas manutenções Oliveira, você tá ensinando A gente tá aqui nesse mundo pra aprender um com o outro Pra vocês aprenderem Fazer muito bem, arrocha o nó E se precisar de uma dica Se eu puder ajudar, tô à disposição É nosso, Ruiz Verdade É assim que funciona Mas rapaz, eu tô ensinando Eu quero ter isso, eu vou ensinar Aprender junto com os amigos Imagina se o egoísta tivesse o controle da luz do sol Pronto, tava ferrado não Ele queria o sol só pra ele Deixa eu olhar aqui, eu tenho um kit de M16, rapaz Deixa eu olhar aqui Não precisar de um lugar de um teste não Deixa eu olhar se eu tenho aqui Acho que eu vou fazer vai ser esse aqui vai ser esse aqui até acabou vamos fazer a posição dá um B40 na cola prática vai ser um B40 na cola como sempre dois para baixo dois para baixo dois para baixo dois para cima dois para baixo dois para cima nada seu Rúlio, isso aí? não pronto, deixa aqui já estou, se eu ficar com essa carabinha já estou bolando aqui como fazer a trava de gatilho dela mostra que tem, foi que tiraram eu vi um canto aí de baixo pode ser desmontar é muito chato mesmo perigoso está vendo galera? a voz da experiência aí PCP é troço perigoso olha quem varou o teto de uma ralho que só fez com o M22 rapaz, conta essa história não deixa isso quanto dia esse aqui está com o véu abaixo hoje de brincadeira foi bater E... E... A... E aí Agora que eu vou passar no regue teste aqui agora, viu? Deixa eu fechar mais um pouco Vou deixar assim para ver o que vai ficar Passar no regue teste Vou botar no cilindro já para pegar diretamente no regue teste É muito bom, hein? Seja igual a P15, você já faz diretamente Vou botar no cilindro já para pegar aqui Vou botar no cilindro já para pegar aqui E aí Tá lá, só colocar o relógio do regue teste Deixa eu tirar aqui, isso aqui é o adaptador da P10 O adaptador para pegar o regulador da P10 Então a gente tira e conecta diretamente Lá vai o E800 Diretamente no... No Bahia M16 Eu estou fazendo besteira aqui Tá bom, cadê o adaptador? Deixa eu ver isso aí, seu filho Vai ter um óleo ali daqui Senão eu vou ter que tirar o regulador E fazer aquele mesmo esquema E fazer aquele mesmo esquema Agora essa aqui é da PP700 Eu vou ter que tirar o regulador da P20 Vou ter que tirar o regulador da P20 Isso Isso Vamos mexer agora. Vamos pular. 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 Queira deus. Que não preciso abrir de novo. Que eu esteja montando. Se precisam. Vou parar com os homossexuais. Vou sambrelar. Luiz, eu tenho a engenharia Para você fazer uma chave que quebrou aqui Uhum E é só com você Engenharia é comigo mesmo Professor pode dar uma hora Você foi bom, pronto Então agora eu vou poupar a limpeza de cano Poliu o cano, tá? Apertar a pausa no vídeo Para não ficar tão grande Dando continuidade no vídeo Já fiz polimento, limpeza do cano 100%, né? O que eu acho, né? Ficou 100% aqui A gente só sabe quando fazer os testes Eu gosto muito de colocar uma oringa aqui no pé desse cano Não interfere em nada Não aumenta nem melhora Mas eu gosto de colocar Essa coisa é minha Vocês vêm Rosquear O sistema é bom A P10 era para ser assim Rosqueada A M25 já vem assim Já o modelo é muito bom Já a P10 não é Não é não Tem aqueles orinhas Tem esse parafusinho em cima Vocês vêm com o sol do cano E vem com o dia Pronto Pronto É isso Falta? Falta Galera, eu terminei aqui já Usei o magazine dos meus aqui De três disparos Coloquei um silenciador E só dei seis disparos Ficou com um véu de 245 245 246 Tá aqui ó Já vocês vêm 244 Beleza? Os meus primeiros disparos Ainda tem A mola do martelo dela Tá bem Tensa ainda Dá pra você apertar bem Tá? E vou fazer agora um teste de agrupamento Pra ver como é que se sabe Quero agradecer a todos vocês que me acompanham Quero agradecer esse abençoado Que confiou no nosso trabalho E mandou lá o Pernambuco pra cá Testado e aprovado Fique com Deus Até o próximo encontro